Olá Amigos, as Ruelasinhas de Alfama. Com o elétrico a passar, na Rua das Escolas Gerais, vamos coitar aqui um pouquinho este pedacinho de Alfama, que está em obra ali, ficar ainda mais bonito, este é antigo, Alfama é o mais antigo e típico bairro de Lisboa, ali um avião militar em cima, é um bairro que é show, e para cima, é o bairro da Graça, lá bem no alto, o bairro da Graça, esta é a magia de viver Portugal de todos, temos para vocês, e que espero estar por vós com muitas, muitas saudades. Um abraço amigos.